Chate GPT, crie um cenário pra mim. Melhore a iluminação. Coloque um animal apresentando. Eu quero um animal mais burro. Chate GPT, você não está entendendo. Faz um animal ainda mais burro. O animal começa a apresentar o vídeo. Galera, vocês sabem que esse aqui é um canal de teorias de Fortnite. E o que a gente vai fazer hoje aqui, pode se dizer que é uma teoria de Fortnite. Afinal, diz respeito ao futuro do Fortnite. Só que geralmente as teorias aqui do canal são sobre a ló, sobre a história do jogo. Hoje eu quero pensar um pouco mais além. Nós já fizemos isso aqui algumas vezes, mas hoje eu quero ir ainda mais além. Eu quero conversar sobre como as inteligências artificiais vão impactar o Fortnite. Na verdade, não só o Fortnite. A gente está vendo aí o mundo mudando com a popularização das IAs. E aí tem toda aquela discussão, né? O quanto isso é positivo, o quanto isso é negativo. A gente vai conversar sobre isso também mais adiante no vídeo. E antes da gente mergulhar nesse tema, eu gostaria de pedir apenas para você utilizar o código UniversoDS na loja do Fortnite. Eu vou ficar muito grato, vai ajudar demais. E mantém esse canal ativo. Então, galera, eu gostaria de começar esse vídeo pedindo a sua opinião. O que você acha do avanço das IAs? Pode responder de forma simples, mano. Você está curtindo ou não está curtindo? Deixa a sua opinião aí. Acontece que, independentemente da sua opinião, a gente pode ter uma certeza absoluta. Isso vai chegar nos jogos, mano. Esse trem está descarrilhado, ladeira abaixo. E não tem como fugir disso. Não tem como parar esse avanço. E para mim, o que tem sido mais absurdo é justamente a velocidade desse avanço, mano. É tudo muito rápido. A evolução é muito rápida. Hoje, as IAs estão fazendo coisas absurdas que há meses atrás não faziam, mano. E isso é muito assustador. Recentemente, a internet entrou em choque com o anúncio da Sora. O maniá que gera vídeos a partir de pequenas frases. Todo mundo falou sobre isso. E é um absurdo, galera. Já está beirando a perfeição. Já está se confundindo um pouquinho com a realidade. E aí, quando a gente pensa na evolução cinematográfica, por exemplo, mano. Se você comparar ali um filme de 92 com um filme de 97. Um filme de 2011 com um filme de 2016. A verdade é que a gente não percebe tanta melhora. Lógico, existe melhora. Mas nada muito revolucionário. E a gente está falando de um período de 5 anos de evolução. Enquanto isso, mano. Aí há meses apresentou aí uma evolução que eu desconheço qualquer coisa na história que tem evoluído tão rápido. É bizarro de assustador. Mas, afinal, o que tudo isso tem a ver com jogos? Então, galera. Entre os vídeos que foram usados para divulgação da Sora. A gente teve dois vídeos que me chamaram um pouco a atenção. Me chamaram a atenção nesse sentido, né? Pensando no mundo dos jogos. O primeiro é esse camarada aqui que simula uma gameplay de Minecraft com HUD e tudo. Isso é um vídeo gerado 100% por IA. A partir de uma frase. Isso é curioso, mano. Porque a IA já entende como é a física desse universo. Como é a física de um jogo. E o segundo é o vídeo desse carro. O mais interessante nesse vídeo é que fizeram uma demonstração de alguns recursos dessa ferramenta. Onde eles literalmente mudaram toda a estética do mesmo vídeo. Mano, olha só que loucura. Trocaram a skin do carro, trocaram a paisagem. Mas a estrutura, a física da cena continua sendo a mesma. E aqui eu acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar. Mano, o que a gente tá vendo aqui é a renderização 3D indo pro saco. Trocar um modelo, mano. Trocar ali o visual de um carro ou o que seja de uma pessoa num vídeo que já tá pronto. Hoje é possível, mas é extremamente complexo. Pra começar, mano. É ideal que você tenha um vídeo que foi filmado preparado pra isso. E aí você coloca a sua renderização ali por cima. O traje dos Vingadores em Vingadores Ultimato é assim. Só que é um trabalho muito artesanal, mano. E tem que ser muito bom pra ser convincente. E nem sempre fica bom. A She-Hook, por exemplo, foi um fiasco. A IA já tem entregado coisas melhores. E em pouco tempo, mano, vai ser muito mais fácil você substituir uma atriz, um ator, por um modelo 3D. A IA vai fazer isso de forma muito mais natural. E aí acabou as imperfeições de CGI. Acabou efeitos bizarros como o da She-Hook. O render 3D, como conhecemos, está sendo substituído. E, mano, quando a gente fala de jogo, a gente tá falando de render 3D o tempo inteiro. Nesse exemplo aqui, a IA cria o modelo e faz a composição a partir de uma simples frase. Então imagina esse recurso sendo usado em jogos. Antes de você achar que essa ideia tá viajada, vamos começar pensando do simples. Vamos começar aqui com algo muito simples, como, por exemplo, texturas. Imagina que a primeira IA que a gente tem ali operando em tempo real em um jogo tenha uma única função. Criar as texturas que a gente vê. Isso em tempo real. Qual é o benefício disso? No Fortnite, por exemplo, hoje a gente tem ali diversos veículos que spawnam aleatoriamente. E existem várias cores pra esses veículos. Acontece, galera, que pra cada cor existente, pra cada veículo, você precisa ali de um arquivo de textura. E isso serve pra tudo que existe no jogo. Mas aí se você tem uma IA gerando essas texturas, você não precisa mais de tantos arquivos. Você precisa apenas da IA. Aqui a gente tá começando com uma ideia muito simples, mas completamente aplicável. De cara o jogo vai ficar mais leve, porque geralmente IAs rodam na nuvem. E você vai ter uma opção infinita de cores, de tons. E aí pra essa galera que é contra qualquer aplicação de IA, mano, a verdade é que na prática, pra gente como player, nem faria tanta diferença. A maioria das pessoas nem ia notar. Você só ia ter mais opções. De repente você ia entrar no jogo e ó que legal, tem que ter mais cores do veículo aqui. E ainda se limitando ao conceito das texturas, né, dá pra gente começar a pensar numa experiência visual personalizada pra cada player. Isso também é super possível. O Minecraft, por exemplo, tem isso, né. Você consegue comprar ali pacotes de texturas e você muda toda a estética do jogo. Só que precisou de uma pessoa refazer todas as texturas do jogo. Se você tem uma IA renderizando as texturas, mano, você pode simplesmente pedir pra IA colocar tudo em Cell Shade. Fazer seu jogo ficar todo com a textura Cell Shade. E tipo assim, mano, não é que você vai ter um comando ali, você vai ter que usar prompts pra IA customizar seu jogo. Não, cara. Às vezes só vai ter uma opção extra no menu, ligar, desligar Cell Shade. E aí é a IA que tá fazendo tudo. Ou talvez, quem sabe, mano, ao invés de Cell Shade você queira gráficos ultra realistas. Ou até pequenos detalhes, mano, né. Você poderia pedir pra todas as árvores ficarem com um aspecto mais de primavera. Ou pedir pra que o gramado fique todo coberto por neve. Enfim, galera. Você tendo uma IA funcionando de forma individual pra cada jogador. Você terá uma experiência única, de acordo com as suas necessidades. Por mais que você ache, ah, não, desce, mas não daria pra IA renderizar tudo isso em tempo real. Cara, talvez hoje não. Mas tem toda a questão da velocidade desse avanço. E além do mais, hoje a IA já renderiza numa velocidade absurda. Quando eu vou renderizar algumas artes 3D, mano, eu não tô nem falando do processo de criação, não. Eu tô falando do momento em que ela já está pronta e eu clico pra renderizar. Dependendo da arte, dependendo da quantidade de informações, dependendo da qualidade, demora alguns segundos. E, mano, dependendo até alguns minutos. A IA já entrega imagens com a qualidade absurda numa velocidade muito mais rápida, né. E não importa a sua máquina, não importa se você tem ou não uma placa de vídeo. Porque ela faz isso tudo na nuvem. E aí, pensando um pouco mais complexo, mano, a gente pode começar também a pensar em alguns modelos 3D. Você pode literalmente optar por ter uma temática diferente do jogo. Por exemplo, né, a gente tem ali uma cidade medieval no Fortnite. Mas você prefere que aquelas construções ali, é, sejam futuristas. E aí os objetos, os veículos podem acompanhar essa estética. Exatamente como a gente viu no vídeo do carro. A IA trocou o modelo do veículo. Só que ninguém criou esse modelo. Esse modelo 3D desse veículo não existe. Isso poderia ser facilmente aplicado em um jogo, mano. Desde que a IA faça isso em tempo real. E desde que seja apenas estético também, né. Que não mude a física do jogo. Que não afete em nada a jogabilidade. Tem jogo até que dá pra mexer com jogabilidade também, mano. Não é o caso do Fortnite. Fortnite é um jogo online. Várias pessoas vão interagir ali com os mesmos objetos. Vão estar nos mesmos locais. Então é importante que a física seja a mesma pra todo mundo. Mas mantendo a física, mano. Você pode estar num carro futurista. E o seu amigo que está ali no banco do passageiro. Pode estar vendo um carro dos anos 70. Isso já acontece, né. Porque hoje no Fortnite a gente tem skins de veículos. O Octane é bem diferente da Lamborghini. Mas ambos são skins pro iPlast. E possuem exatamente a mesma física. É só estético, mano. E a evolução disso, mano. É que talvez a gente tenha skins criadas por IA também. Quem sabe até personalizáveis, mano. Quem sabe a gente pode criar ali um avatar a partir do nosso próprio rosto. É claro que eu entendo que existem algumas questões. Existem questões de direitos autorais. Então a gente não poderia usar qualquer personagem. Exatamente por isso. Eu não acredito que a gente teria tanto poder assim de customização. Pelo menos vindo de um jogo grátis igual o Fortnite. Mas as coisas ficam mais complexas quando a gente fala de personagens que tem direitos autorais, né. Quando são personagens novos, realmente a gente poderia ter um poder de fogo maior falando de personalização. Mas e a parte problemática, DS? E a parte negativa? E os profissionais? Os caras que trabalham modelando skins? Os artistas? As IAs vão substituir tudo e as empresas vão continuar lucrando do mesmo jeito? Arrancando dinheiro nosso? Então, mano... Na teoria, sim. E exatamente por isso, na prática, existe essa discussão sobre a regulamentação das IAs. Justamente pra não ocorrerem abusos. Eu acho que o maior alvo de discussão recente aí tem sido a existência dos dubladores, né. Que está ameaçada. Por mais que algumas pessoas defendem que não, que não, a IA não vai substituir a dublagem. Porque traduzir um diálogo de um idioma pra um outro idioma, não é só traduzir literalmente, né. Tem que ter adaptações, tem a questão cultural, né. Tem algumas coisas que só fazem sentido pra algumas culturas. Algumas traduções não funcionam e aí você tem que adaptar alguns termos pra fazer mais sentido. E a IA não sabe fazer nada disso. Mano, eu concordo. A IA não sabe fazer nada disso. Não sabe agora. Mas com o tempo, mano. A IA vai aprender isso também. Ela vai aprender o tipo de humor de cada cultura. Ela vai aprender o tipo de dublagem, mano. A IA tem acesso a dados. Nem é tão difícil de imaginar, mano. Eles podem colocar uma IA pra estudar vários filmes no idioma original. E estudar as versões desses mesmos filmes dubladas em português, por exemplo. E aí a própria IA vai aprendendo, mano. Que alguns termos não são traduzidos literalmente pro português. Algumas frases não funcionam. Algumas piadas não funcionam. E elas nunca estão presentes em traduções. E aí a IA vai aprender, mano. Fazer a dublagem exatamente como um dublador brasileiro faz. E assim, é um assunto muito delicado. Porque, mano, famílias dependem disso, né? É a profissão dos caras, velho. Mas, mano, mesmo assim, mesmo considerando essas coisas. Talvez aqui eu vou ser um pouco polêmico. Mas eu vou explicar de uma forma que dá pra entender. Mano, mesmo considerando essas coisas. Eu acho um pouco idiota ser contra a existência das IAs. Essa demonização da tecnologia, mano. Eu acho imbecil. Inclusive, antes de me apedrejar, antes de ir comentando. Escute primeiro os argumentos. Depois você dá a sua opinião. O que acontece muito é da gente dar a opinião. E, às vezes, a pessoa comenta algo que vai ser rebatido logo em seguida. Então, assiste tudo primeiro. Ah, Dessa, você tá falando isso porque você não tá sentindo na pele. Não é o seu trabalho que tá ameaçado. Não é a sua família. Mano, e quem disse que não? Muito pelo contrário. Quando a gente fala de dubladores, mano. Ainda não tá rolando essa substituição na prática. A gente não tem aí filmes sendo dublados por IA. O meu trabalho, mano. É um dos primeiros que, de fato, está sendo impactado. Olha a quantidade de vídeos aí na internet que não tem uma pessoa apresentando. Você, com certeza, já viu uma centena de vídeos narrados por IA. E números deles pegam muito mais visualizações que qualquer vídeo que eu tenho aqui no canal. O que a tecnologia faz com a sociedade ao longo do tempo. No geral, mano. O que a tecnologia sempre faz aí, né? Historicamente. Ela pega coisas que são difíceis de fazer. Que são trabalhos executados apenas por profissionais qualificados. E coloca de forma simples e acessível na sua mão. Esse é um pensamento bem simples. E se a gente for observar o avanço de qualquer tecnologia. A tendência é coisas complicadas ficarem cada vez mais acessíveis. Eu, hoje, pra gravar, eu tenho que escrever um texto. Eu tenho o trabalho de vir aqui e gravar. Tem dia que a voz não está muito legal. Tem dia que o humor não está muito legal. E fora os erros, né? A quantidade de erro de gravação que tem nos meus vídeos. Mano, vocês não fazem ideia porque tem a parte da edição também. Depois de cortado o vídeo fica lindo, mano. Mas a gravação bruta não é bem assim, não. Esses caras que tem aí uma IA narrando, eles só digitam o texto. E o áudio já sai ali todo pronto. E, cara, às vezes nem escrever o texto eles escreveram. Às vezes foi uma IA que gerou o texto também. E já tem IAs, inclusive, que conseguem colocar ali um avatar apresentando. Não vai demorar muito até a gente ter um vídeo convincente. Gerado 100% por IA com um texto escrito por uma IA. E uma apresentação feita por IA. E eu não me sinto nem um pouco ameaçado, mano. Por que eu não me sinto nem um pouco ameaçado? Porque a parte artística do negócio vai continuar tendo mais valor quando ela é feita por humanos. E isso que muita gente não entende. Olha essa imagem aí, por exemplo, mano. Essa imagem aí foi gerada por IA. Ok, né, o Morgan Freeman. Legal. A IA tá ficando boa, né? Eu já vi artes melhores do que essa. Só que eu menti, galera. Essa imagem aí não foi gerada por IA, não. Essa imagem aí foi desenhada por um artista usando apenas lápis de cor. Oh, caramba, velho! Percebem que essa arte ganhou muito mais valor agora que a gente sabe como ela é feita? Mano, quando é uma arte feita por IA, a gente caga pros detalhes, né? Porque, tá, alguém digitou alguma coisa ali e a arte saiu pronta. Mas sabendo que foi alguém que desenhou, mano, alguém teve o cuidado de colocar cada detalhe ali, você vai, inclusive, ficar olhando esses detalhes, mano. Você vai ampliar, vai olhar bem de perto. Porque não é só o resultado que conta, o processo também conta. Senão, stop motion não seria legal. Olha só que interessante. É interessante falar em stop motion, mano, porque o stop motion antigamente era muito usado no cinema, né? Essa técnica ficou obsoleta. Justamente porque hoje existem técnicas mais avançadas e mais convincentes. A animação do stop motion, mano, é uma animação bem travada. Parece uma animação que foi renderizada em pouco FPS. Mas você assistiu uma animação e você saber que aquela animação ali foi feita em stop motion. Que o cara teve o trabalho de posicionar cada elemento frame a frame. É o que torna essa técnica incrível. Não é só o resultado, é o processo. Então, gente, parem de demonizar a evolução tecnológica. Senão a gente vai cair numa hipocrisia também. Porque hoje a gente utiliza aí câmeras no celular. Mas um dia se precisou contratar estúdios fotográficos pra revelar as nossas fotos. Anos 90, cara. Não tá tão distante, não. Tinha pessoas trabalhando nesses estúdios. O que eu acho mais estranho é que, historicamente, o jovem sempre foi conhecido por ter a cabeça mais aberta, né? Por estar sempre aberto ao novo. Eu não sei o que tem de errado com alguns jovens de hoje. Cara, eles estão parecendo idosos. Geralmente é idoso que é assim, mano, né? O idoso é contra a existência da internet, né? Do celular. É uma escola aqui perto de casa, aqui, que a professora falou que internet não deveria existir, mano. Olha a cabeça da professora. E aí algumas tecnologias estão chegando na escola, né? Hoje você tem ali uma chamada que é feita por smartphone. É tudo digital. E essa professora se recusa a se atualizar. Ela prefere continuar com o caderno dela, porque é assim que era melhor, mano. Evoluções tecnológicas revolucionárias sempre vão acontecer. Novas tecnologias vão substituir tecnologias passadas. E só pra finalizar, galera. Eu vi o Gaveta citando um exemplo perfeito sobre a criação da energia elétrica. Na época tinha várias campanhas contra, mano. Contra o uso da energia elétrica em cidade, né? Em casas. Várias dessas campanhas eram organizadas por, é... Empresas que vendiam lampiões. Alguém tem que parar isso! A energia elétrica é um perigo pra sociedade! Pessoas vão morrer! Pessoas vão perder o emprego! E hoje a gente olha pra trás e percebe o quão ridículo era esse discurso. Imagina ter ficado no lampião até hoje, cara. Imagina! O pessoal tá fazendo exatamente a mesma coisa com a IA, mano. Não é diferente. Naquela época as pessoas não entendiam a energia elétrica. Assim como hoje muita gente não entende as novas tecnologias. A gente pode abrir a cabeça e enxergar isso hoje. Ou deixar que nossos ancestrais riam da gente daqui uns 100 anos, mano. Aí a escolha é de cada um. Bom, mano. Mas isso aqui é um bate-papo. Isso aqui é apenas opinião. Isso aqui é apenas especulação. A gente tá aqui conversando, viajando na maionese. Tentando prever algumas coisas. Lógico que eu não tenho bola de cristal. Eu não faço profecia. Eu faço teoria. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui. A gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Galera, só força, estamos no sempre. E eu fui. Valeu!